Oi, meus amores! Vamos fazer um review aqui desse modelo lindíssimo, que é o modelo Rara Zara, tá? Ele tem setenta e poucos centímetros, vocês conseguem confirmar a informação lá no nosso site. Fibra Futura Premium, tá? É ótimo, 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 ótimo. A cor dele é um castanho com a raiz um pouquinho mais escura aqui e umas mechas loiras, tá? Vai ter essa mecha aqui na frente, de cada lado. Belíssimo! Eu, particularmente, sou apaixonado. A repartição dele é como todos os modelos Rara, tá? Imitação no couro cabeludo, que no caso é a Fake Scalp, é como se fosse uma placa que tivesse aqui dentro pra imitar o couro cabeludo, ó. Vocês têm que se atentar a essa informação, que a repartição dela é só até 4x4, tá? É mais ou menos só até aqui. Se você partir demais, vai aparecer a costura aqui de trás, tá? Porque a repartição dela é só até aqui. Mas se você for, por exemplo, se você for puxar demais, pode ser que apareça parte da costura, tá? Porque você tá além do permitido dessa repartição, tá? Não só com essa peruca, mas como qualquer outra, se você for partir além da repartição. Eu sou apaixonado por esse modelo, tá? Eu acho que lisa, ela ficaria muito linda também. O modelo aceita calor, então você pode estilizar da forma que quiser. Tá? Esse modelo sai bastante. Toda a linha Zara, na verdade, é a linha Rara, tá? Que esse modelo é Rara Zara, ele sai muito, na verdade. Vou virar aqui pra vocês verem como é que ele fica de costas, tá? Ó, a cor é espetacular. E tá muito na moda essas mechas, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a esse modelo ou a qualquer outro do nosso site, pode entrar em contato conosco através das nossas centrais de atendimento.